O Ministério da Educação firmou parceria com a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, na qualificação em educação financeira de professores da rede básica, tanto de escolas públicas quanto privadas. Conforme dados do MEC, o Brasil tem 2,3 milhões de professores apenas nos ensinos básico e fundamental. A pretensão é atingir pelo menos 25% desses profissionais, cerca de 500 mil professores e aproximadamente 25 mil alunos. Essas crianças melhores educadas financeiramente vão se tornar adultos educados financeiramente, ou seja, vão aprender a ganhar dinheiro, mas vão aprender também a administrar bem o seu dinheiro. E isso implica diretamente na qualidade de vida de todas elas. Os cursos terão início em julho, na modalidade EAD, Ensino à Distância, e farão parte do currículo continuado da formação dos professores. Ao todo, o curso terá duração de 40 horas aula. A formação em educação financeira não será uma nova disciplina na grade curricular do aluno. Funcionará como complemento, incorporado em matérias já existentes. A infraestrutura da plataforma digital de ensino será fornecida pela CVM, enquanto o Ministério da Educação se responsabilizará pela divulgação e engajamento dos professores na inclusão do conhecimento nas escolas. Entendo que seja um bom começo, porque os professores começam a entender mais sobre educação financeira, mas entendo que isso tem que ser um processo, um bom começo e isso tem que ser um processo. Cada vez mais isso vai se tornando rotina, isso vai se tornando comum dentro do processo de aprendizagem em todas as escolas do Brasil. Então, vamos lá.